Isso é a exoferinha, atualizei, batando a pressão, aê! Alô meu Figueiredo Bombe, aclamos o invejoso Hoje ela quer me dar, só porque o farinha é famoso Só de Agostinho, rocha ela pro cantinho Ricardo Massim, brabo de Alemãozinho, brecha pra mim Bombe, aclamos o invejoso Hoje ela quer me dar, só porque o farinha é famoso Só de Agostinho, rocha ela pro cantinho Ricardo Massim, brabo de Alemãozinho, brecha pra mim Isso me faz tão bem E por mais que eu rode o mundo onde eu vou, sinto o seu cheiro E me lembro bem Essa mina me deixou sozinho dormindo como o travesseiro E me faz tão bem E por mais que eu rode o mundo onde eu vou, sinto o seu beijo E me lembro bem Essa mina me deixou sozinho dormindo como o travesseiro Dando a pressão aí Se ela é sofrerinha E não pode mais estará vindo, filho do Ei, avisa que eu atualizei Bombe, aclamos o invejoso Hoje ela quer me dar, só porque o farinha é famoso De Agostinho, rocha ela pro cantinho Ricardo Massim, brabo de Alemãozinho, brecha pra mim Bombe, aclamos o invejoso Hoje ela quer me dar, só porque o farinha é famoso De Agostinho, rocha ela pro cantinho Ricardo Massim, brabo de Alemãozinho, brecha pra mim E me faz tão bem E por mais que eu rode o mundo onde eu vou, sinto o seu cheiro E me lembro bem Essa mina me deixou sozinho dormindo como o travesseiro E me faz tão bem E por mais que eu rode o mundo onde eu vou, sinto o seu beijo E me lembro bem Essa mina me deixou sozinho dormindo como o travesseiro Alô, Tchê e Fábio, tava tudo aí Bota na pressão Bota na pegada aí Essa morena me faz de alguém É diferente pra tocar no paridão A segunda cena me faz de alguém Obrigado.